Vem aí casamento? Bruna Gomes e Sousa apanhados a ver alianças. Juntos há um ano, Bruna Gomes e Bernardo Sousa formam um dos casais mais mediáticos em Portugal. Esta sexta-feira, 21 de abril, a influencer brasileira e o piloto madeirense foram jantar num restaurante de luxo, na companhia de Flávio Furtado. Posteriormente, o comentador da TVI partilhou nas redes sociais um vídeo onde mostra o casal a ver. Vem aí casamento? Em declarações recentes à revista TV Sete Dias, Bruna Gomes descartou os planos de casamento, já nos sentimos dessa forma. Moramos juntos? Juntamos as escovas? Acabou. Mas filhos estamos a deixar acontecer porque os dois queremos e com o tempo tudo vai acontecer certinho. Música Música